Alan, vamos no ele é 45 minutos, procurar matérias, já colocar aqui o Fred, o Tarcísio colocou aqui nas odds de campeão da Sul-Americana o Fortaleza está como favorito 2.47 eu considero favorito ao título isso significa que estão dando mais de 40% de chance do Fortaleza ser campeão da Sul-Americana eu considero favorito ao título desde que as semifinais foram formadas eu diria até que desde que ele pegou aquele América ali no confronto, foi uma abertura de chave muito grande porque é um time muito melhor. Pedro, pode procurar matéria de relação, clica ali no Fortaleza vai ali em clubes, vamos, quem não conhece quem não navega pelo N45 minutos Pedro não, desculpa, Alan vai ali, clica em Fortaleza e a gente tem aí as notícias do Fortaleza, do Corinthians porque a gente está falando do jogo mais importante dos últimos tempos para o Fortaleza Tiago Minhoca, eu vou ser direto na pergunta trazendo trazendo aquilo que eu guardei quando a gente abriu o Beto Nacional e que me soltou aos olhos 1.74 as odds a odd do Fortaleza 4.92 a odd do Corinthians como Arthur acabou de trazer lendo a mensagem de Itacísio Fortaleza apontado como o maior favorito ao título o tamanho do favoritismo nessa semifinal nesse jogo de volta porque não é nem para se classificar aquilo ali é para ganhar o jogo o tamanho do favoritismo é esse o tamanho da diferença do Fortaleza para o Corinthians está bem registrado nessas odds eu diria Fred que o que cada um já construiu até aqui na temporada dá esse talvez esse patamar mesmo aí que as odds acabaram indicando porque o Fortaleza joga muito bem dentro de casa acho que a pior partida do Fortaleza isso estou considerando quando começou a Série A talvez tenha sido o jogo contra o Bragantino que perdeu para o 3x0 o Fortaleza foi muito mal naquele jogo teve o jogo do Libertar também nas oitavas que fez um primeiro tempo muito ruim e o Corinthians assim fora de casa meu Deus do céu acho que foi a única vitória em mata-mata nessa temporada foi contra o investado do Peru então eu vejo o favoritismo do Fortaleza só que você até estava citando quando o Fortaleza caiu ali o América Mineiro no caminho do Fortaleza a coisa meio que se desenhou para ele eu discordo só por um motivo porque quem se desenhava para essa final não era o Corinthians era o Estudiantes da Argentina que para mim apresentava um futebol que seria bem complicado para o Fortaleza enfrentar o Corinthians conseguiu chegar nessa semifinal assim também como chegar na semifinal da Copa do Brasil com uma certa dose de sorte com uma competência de um goleiro que é sem sombra de dúvidas um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro que é o Cássio então todo esse contexto Fred tem que ser colocado também na balança só o favoritismo não vai fazer o Fortaleza passar porque o favoritismo também era do Estudiantes e o Estudiantes acabou caindo só o favoritismo Atlético Mineiro era para ter passado pelo Corinthians e não passou o próprio Remo que quando enfrentou o Corinthians na Copa do Brasil fez um jogo muito mais merecedor de passar de fase do que aquele Corinthians que se classificou ali naquela época que o Cuca estava no comando do Corinthians e acabou passando ali nas penalidades que é digamos assim é o que faz deixar o confronto mais em aberto que é se o Corinthians levar essa disputa para as penalidades tem hoje eu estava participando do podcast lá do Povo que eu e o Lucas Mota a gente participa eu citei duas situações onde o Fortaleza tem que ter uma atenção maior para o jogo dessa terça-feira a primeira o Fortaleza eu não sei se atualizou porque muitas vezes o software score ele não estabelece sempre o mesmo padrão de postagem então ele vai revezando algum dado dele lá e até um tempo atrás acho que uma ou duas semanas atrás Fortaleza era a equipe da Série A que mais criava chances de gol no Campeonato Brasileiro só que isso é um problema para o Fortaleza porque muitas vezes Fortaleza cria muita chance e não consegue converter essas chances o jogo do sábado contra o Grêmio mesmo com o time reserva você viu o Fortaleza teve vários momentos para fazer o 2x0 e não fazer então o Fortaleza às vezes é uma equipe que perde muitas possibilidades o jogo por exemplo contra o Vasco aqui o Fortaleza foi fazer dois gols no final contra o Santos o 4x0 também que aconteceu foi um jogo onde o Fortaleza sabe assim só depois do 2x0 que é o negócio realmente o jogo vai estar mais tranquilo e desde o jogo da vitória sobre o Inter jogando lá no Beira Rio o Fortaleza vem com oito partidas seguidas tomando pelo menos um gol por jogo e isso é um problema porque uma equipe que muitas vezes não consegue estar totalmente atento e os gols que o Fortaleza toma claro né todo quando você vai olhar no prisma de cada equipe esse gol é evitável né e muitos gols que o Fortaleza tem tomado realmente são gols evitáveis no duelo que foi da Série A né o último que teve aqui no Castelão foi o jogador do Corinthians o Pedro embaixo da trave simplesmente só pra escorar porque há o posicionamento defensivo do Fortaleza que é algo que eu venho falando desde o começo da temporada a bola defensiva do Fortaleza assim muitas vezes é um problema né o Brits não é um zagueiro tão alto o Tite é um zagueiro às vezes que é muito fora do tempo da jogada né então assim é onde eu vejo o risco mas todo o resto quando a gente analisa esse confronto são assim é amplamente uma vantagem pro Fortaleza claro o Corinthians tem um jogador determinante que ele nunca pode deixar esse jogador pensar a partida que é o Renato Augusto que da vez que deixou o Renato Augusto pensar no jogo de ida foi quando ele colocou o Yuri aberto pra fazer aquele gol no empate né quando o Fortaleza começava muito bem e o outro ponto também que eu acho que o Fortaleza tem que saber lidar com essa partida é obviamente tentar buscar abrir o placar logo de maneira inicial pra não gerar um sabe aquele momento de muita tensão durante o jogo e aí o que aconteceu com o próprio Estudiantes né o Estudiantes fez o gol logo cedo já levando pra disputa de pênaltis e depois era aquela coisa de tipo bola na trave e o Cássio pegava e meio que se tornava quase como cara os caras não vão conseguir fazer o gol no Corinthians assim porque eram muitas chances perdidas e perdidas e perdidas e o Corinthians foi resistindo e foi assim que foi né conseguindo a sua classificação então eu vejo que nesse cenário pro Fortaleza ele tem esse favoritismo mas tudo vai depender de como o time vai se comportar dentro de campo se fizer um gol se recuar como aconteceu algumas vezes acho que é um risco desnecessário tem o fator e aí tem duas coisas que mudaram do jogo de ida da terça-feira passada Fred pra esse duelo a primeira o Corinthians trocou o comando técnico com o Luxemburgo no comando eu até achava que era mais favorito ainda porque eu já sei o que era o Corinthians fora de casa com o Luxemburgo era um time todo atrás e ia jogar pelo empate mesmo aquela coisa com o Mano eu acho que vai ser um pouco parecido mas o Mano eu acho que ele é um treinador melhor pra fazer um sistema defensivo talvez até um time mais brioso usando esse tema um time mais com volúpia lutando mas não acho que vai ser um time estagnado acho que vai ser um Corinthians bem chato de se enfrentar e além do fato também o Mano que é quase uma política do Corinthians que é uma outra preocupação que eu vi torcedores do Fortaleza terem que é com arbitragem se você olha o jogo do São Paulo agora o Corinthians saiu reclamando o jogo passado também é só olhar todo o lance do Corinthians uma jogada na área um jogador cai eles estão levantando então o Corinthians já tem por hábito sempre ficar pilhando a arbitragem e a gente sabe como é que é as coisas o jogo de ida por exemplo dois lances que foram interpretados por alguns como lance pra marcação de pênalti a gente já viu várias vezes os dois lances que teve ali tanto no Pacheco como no Marinho uma possibilidade de penalidade que poderia ter sido marcada e isso obviamente pro jogo da volta há uma preocupação se a arbitragem não vai ficar com com essa coisa de olhar uma equipe talvez com mais peso internacional do que uma equipe que não tem muito muito costume o Fortaleza tá jogando pela primeira vez semifinal e o outro ponto que teve de novidade da semana passada pra esse que é a lesão do Marinho que eu acho uma perda bem significativa Marinho você pode falar é um jogador muitas vezes que acaba fazendo muita firula o próprio pênalti que ele acabou sofrendo no jogo passado muita gente considera e eu fui um deles que ele acha que ele dá margem pra uma interpretação de que não foi a penalidade o Marinho é um jogador que é muito agudo não à toa desde a chegada dele no Fortaleza ele já sofreu três penalidades então é um jogador muito importante ele é mais agudo e tudo indica que vai ser o Pikachu esse jogador pra substituir ele no jogo de amanhã acho que é a única novidade que deve ter do jogo da terça-feira passada o Pikachu que jogou no sábado e tal mas deve ser ali o substituto imediato do Marinho que não deve atuar vamos lá vou trazer aqui minha visão antes de passar pra Arthur pra Pedro a partir até da pergunta que eu mesmo joguei na mesa de odds tão dispares tão discrepantes entre Fortaleza e Corinthians eu acho que as odds revelam sim a distância que existe de potencial de futebol potencial de atuação entre Fortaleza e Corinthians eu falei isso antes e depois do primeiro jogo o teto do Fortaleza é incomparavelmente maior do que o teto do Corinthians Fortaleza pode chegar a um nível de desempenho que o Corinthians simplesmente não pode o Corinthians não consegue o Corinthians não consegue colocar um time inteiro reserva em campo e fazer o que o Fortaleza fez contra o Grêmio a atuação do time reserva do Fortaleza foi uma prova da solidez do equilíbrio do quanto enraizado está o trabalho de Voivoda dentro do Fortaleza é muito acima do que Mano com cinco dias de trabalho pode extrair do Corinthians não há mágica não há um processo de mágica que faça com que Mano vai chegar e vai transformar alguns bons jogadores do Corinthians num time capaz de ter um teto de atuação elevado como é o teto de atuação do Fortaleza porém dito isso eu não acho que a distância na hora que o árbitro apitar o início do jogo amanhã é essa eu não acho que o Fortaleza tem quase três vezes mais chance de vencer o Corinthians porque eu acho que na hora que começa a partida que o ambiente do estádio que vai ser absolutamente incrível favorável ao Fortaleza na hora que começa o jogo que tudo se dissipa porque torcida faz sua parte mas não ganha jogo eu não sou defensor da ideia de que torcida é algo 100% determinante que é algo consideravelmente determinante para a partida eu acho que o ambiente sim estádio iluminação aquilo que eu sempre falo mas por se tratar de uma arena eu acho que existe uma uma possibilidade de nivelar as coisas eu acho que o grau de tensão e de pressão que a partida trará ele tende a também ser algo nivelador sabe aquela aquela bola que vai ser brigada que o cara do Corinthians vai dar um chutão para a lateral vai gritar na cara do outro vai comemorar a bola que o jogador do Fortaleza vai dominar vai bater na canela e o Fortaleza não conseguir de forma muito rápida envolver sufocar e abrir o placar contra o Corinthians essa tensão e essa pressão vai pingando ali lentamente no espírito do Fortaleza vai minando um pouco a confiança vai tentando apressar as ações mas o Fortaleza vai ter que dar uma resposta de postura num cenário de que ele nunca foi tão testado assim dentro dessa Sul-Americana na Copa do Brasil no ano passado até teve foi no ano retrasado a Copa do Brasil foi no ano passado 2021 ele foi semifinalista ano passado foi no ano que ele ficou no G4 exato 2021 que o Fortaleza foi submetido a um grau maior de pressão da Libertadores no ano passado esse ano menos até aqui então eu acho que há uma possibilidade desse jogo escorrer para algo mais equilibrado e aí Renato Augusto e aí Fagner peças extremamente rodadas do Corinthians podem ser elementos para nivelar o jogo para inverter jamais para inverter eu não vejo cenário de inversão de Corinthians dominando de Corinthians tendo mais chances o Corinthians pode até ganhar o jogo mas não vai ser dominando e tendo mais chances então eu vejo muito dessa forma eu acho que há uma distância considerável entre os times mas para uma decisão para 90 minutos de um jogo de volta de uma semifinal tão importante eu acho que é uma tendência de polos de nivelamento atuarem mais forte se o gol não sair rápido e o Corinthians vai entrar muito focado pelo menos para que esse gol não saia rápido quero ver esse jogo acho que vai ser um grande jogo e naturalmente passa pela cabeça do Corinthians de que o pênalti questão do pênalti ela é para o Corinthians mas também não acho que a gente é óbvio que é Cássia é um dos maiores defensores de pênalti do país mas não acho que se for apitou o final do jogo não é para o Fortaleza ter a murchada que o esporte teve contra o Ceará ainda assim criasse um cenário de que porra não conseguimos impor nossa superioridade e perdemos tudo até o Estudiantes de certa forma viveu isso também depois de todo o roteiro que o Estudiantes sufocou o Corinthians você vai murcho então acho que o Fortaleza tem que ter muita cabeça muita frieza acho que é um time frio acho que o Voivoda conseguiu como eu falei enraizar questões desse time mas o jogo vai ser muito desafiador e a resposta não for não for rápido acrescenta alguma coisa Arthur Pedro eu concordo concordo bem também com o que Fred setou até porque a leitura de Fred foi parecida com o que aconteceu no primeiro jogo ao meu ver o primeiro jogo para mim o Fortaleza foi melhor do que o Corinthians ali começou melhor do que o Corinthians em primeiro tempo quando eu estava 0x0 tanto é que abriu logo o placar e naquele momento a gente via em campo a superioridade do Fortaleza em relação ao Corinthians mesmo jogando fora de casa depois do gol do Fortaleza aí sim é que as peças individuais do Corinthians começaram a aparecer e fizeram toda a diferença daquele primeiro jogo eu acho que a leitura é exatamente essa para mim o Fortaleza é claramente superior ao Corinthians mas claro é preciso tomar cuidado porque é um time que tem peças individuais que podem no jogo decisivo como esse fazer a diferença eu achei que o Fortaleza conseguiu demonstrar essa superioridade no primeiro jogo fora de casa na liga do Corinthians e é claro que no Castelão lotado como vai estar essa superioridade ela pode ficar ainda mais clara é manter a calma saber entender que é um jogo decisivo um jogo dos maiores jogos da história do Fortaleza provavelmente e entender que mesmo que o gol não saia preciso ter um pouquinho de paciência e não ficar nessa negras de que o pênalti é pró-Corinthians claro que concordo também que há um leve favoritismo mas pênalti está tudo em aberto ainda e se ocorrer é manter a calma e não achar que está tudo perdido porque vai para os pênaltis longe disso É isso eu concordo concordo 100% com sua análise Fred e como o Pedro falou isso é algo que a gente já viu na partida de ida o Fortaleza foi superior o Fortaleza mostrou que é mais time eu vi muita gente falando e eu concordo que dava até para o Fortaleza trazer uma vantagem maior para dentro de casa mas eu acho que é muito relevante o Fortaleza ter conseguido um empate em São Paulo porque foi o único mata-mata que o Corinthians teve esse ano que o Corinthians não vai para a partida fora de casa com vantagem ou assim nos jogos que ele definiu em casa mas que ele não consegue a vitória jogando dentro de casa até mesmo contra o Remo que ele largou perdendo de 2x0 ele foi dentro de casa fez o 2x0 até contra o Estudiantes que foi um jogo que ele foi massacrado na volta mas ele tinha a vantagem de 1x0 dentro de casa então eu acho que isso é bem representativo querendo ou não para o Fortaleza é uma equipe muito superior em termos de futebol jogado em termos do que vem mostrando na temporada não em peças mas em termos do que vem mostrando dentro de campo mas quando a partida se inicia eu acho que realmente há uma aproximação por ser uma decisão por serem 90 minutos extremamente decisivos e que nuances da partida como você falou podem guiar ainda mais para isso eu acho que querendo ou não a pressão dentro dessa semifinal ela está muito mais do lado do Fortaleza por ser a melhor equipe por ser o favorito por estar jogando dentro de casa mas também por ser uma equipe em que o título ele é muito mais relevante do que para o Corinthians no Corinthians a gente chegou a ver o Corinthians por exemplo durante a competição utilizando o time misto a gente até hoje vê às vezes parte da torcida do Corinthians que diz ah sul-americano não é um título do tamanho do Corinthians etc isso para o Fortaleza não existe seria um título gigantesco o Fortaleza vê como é uma grande oportunidade de ter algo já vem fazendo história dentro do Nordeste já é uma posição inédita de semifinalista da Copa Sul-americana mas seria escrever o nome assim na história de forma gigantesca então a pressão do Fortaleza por um título por ver a oportunidade ali é muito maior também que a do Corinthians nesse sentido além dessa questão dos pênaltis que aí assim eu mesmo falei que acho que o caminho para o Fortaleza é um ganhar no tempo normal mas óbvio que não tem nada garantido você até falou Fred do exemplo do esporte na final da Copa do Nordeste mas tem a certeza que o torcedor do Ceará também quando acabou o jogo não estava confiante também que a equipe ia passar nos pênaltis pelo histórico que tem e acabou passando mas é porque o que eu quis falar foi do sentimento de porra meu irmão a gente era tão melhor como é que vai decidir isso no pênaltis sobrou nos 90 minutos é é completamente diferente por exemplo de quando o esporte foi para o São Paulo esse ano aliás Fred isso que o Arthur estava mencionando assim no jogo das oitavas estava estava indo para os pênaltis o Libertad estava ganhando do Fortaleza o gol do Marinho foi sair só no final e tudo mais mas naquele contexto o Voivoda por exemplo sacou o zagueiro colocou o Bruno Pacheco que é lateral esquerdo para jogar de zagueiro e colocou o Guilherme por exemplo para jogar de ala esquerda entendeu era arriscado assim pô você está com um pênalti aí nesse contexto vai para cima correndo o risco de tomar o segundo gol e deixar escapar a classificação dentro de casa eu acho que o contexto amanhã vai ser similar se o jogo tiver empatado os minutos finais a impressão que eu tenho que o Voivoda vai fazer a mesma coisa que ele fez nas oitavas ele vai tentar vencer o jogo e eu não acho que nem receio dos pênaltis não eu acho que é tipo assim eu sei que o meu time é capaz de vencer no tempo normal e o Fortaleza e que minha maior chance é nos 90 minutos e não porque eu tenho medo dos pênaltis mas é onde eu sou mais superior nos pênaltis a gente vai igualar querendo ou não ou menos que isso querendo ou não e eu ri teve uma hora que o Arthur estava no comentário dele que eu até ri que foi o seguinte quando ele falou o Corinthians sempre fez as vantagens e aí esse 1x1 transformaram o Cássio na vantagem dessa vez o Corinthians está indo como se tivesse a vantagem essa narrativa foi consolidada o Corinthians não conseguiu a vantagem em campo mas se criou uma narrativa de que o Corinthians tem uma vantagem para o jogo e que o empate é para o Corinthians isso não existe isso não existe o Ituano porque foram cinco disputas esse ano para o Corinthians ele ganhou quatro e perdeu a do Ituano que foi no Paulista ele ganhou três na Copa do Brasil Remo América Atlético Mineiro e ganhou recentemente a do Estudiantes mas é isso criou-se essa 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 narrativa que dá um para dar um peso ali talvez até para interferir mais diretamente na tensão que eu citei do jogo eu queria ler alguns chats aqui e superchats que a gente tem alguns mas vou começar de um chat porque sempre que a gente recebe novas novas pessoas conhecendo conhecendo o nosso trabalho e sobretudo quando não é aqui do Nordeste que é para onde a gente interaciona o nosso foco a gente aproveita para dar as boas-vindas e para agradecer a atenção com a gente e o carinho e é o caso de Berenice que ela é gaúcha a torcedora do Inter mas gosta de assistir as lives do nosso canal e elogia as posições coerentes nos componentes da live manda um abraço para todos nós eu retribuo o abraço Berenice agradeço mais uma vez a atenção ela escreveu agora a última dizendo que o Corinthians tem a mídia do centro do país e a arbitragem puxa para eles infelizmente cuidado Fortaleza que é o ano de 2005 que é o o sentimento é comum veja só quanto mais quando você vai se distanciando do eixo o sentimento no zoom tem uma tem uma uma entrevista do gaúcho Humberto Gessig dos direitos do Havaí que uma vez ele falou isso ele disse que acha que inclusive musicalmente existe o interior do Rio Grande do Sul tem uma semelhança com o interior do Nordeste a história da sanfona utilizada de forma completamente diferente mas tem na sanfona que eles lá chamam de gaita e a gaita de boca se chama gaita de boca a sanfona chamam de gaita e a gaita chamam de gaita de boca mas que tem elementos comuns e eu acho que de fato no Brasil existe um pouco isso quando a gente está quem não está no eixo ali quem não está e o eixo que o São Paulo o eixo econômico do país tem todo o histórico de eixo da mídia e que gera esse sentimento mais vezes a gente até eleva esse sentimento mais do que deveria às vezes a gente descarrega um pouco das nossas frustrações também desse sentimento um pouco de vitimismo um pouco de mas tem muito histórico tem muito histórico você viu o primeiro gol do Fortaleza lá que o arbitragem assim demorou muito para validar o gol do Fortaleza um gol de fato que aconteceu do Zé Welleson ali e aí demorou tanto para confirmar então assim isso acaba sendo uma narrativa muitas vezes eu entendo muitas vezes achar que ah está procurando desculpa mas é um cuidado assim também como os clubes do interior de cada estado sofrem com o esporte no Pernambucano sofrem com o Fortaleza no campeonato cearense é natural gente o que a gente viu o que a gente viu aquele foi muito grave a gente comentou rapidamente aqui o que a gente viu naquele gol no lado do Grêmio na verdade no pênalti não marcado desculpa do Grêmio contra o Corinthians assim é o que eu digo o áudio o áudio ele é muito grave muito grave ele é muito grave não é nada que é dito diretamente mas é o foco o único em encontrar uma forma de não dar o pênalti é e a escolha final é utilizando uma regra que não existe mais há alguns anos pô em rebate né Fred assim você vê que o cara fala lá não eu acho que o braço está natural ele está tirando o braço e ninguém você vê um comentário assim por outra gente não mas não está muito aberto não mas ele disse não não acho que não e ninguém no fundo todos percebem o que está sendo feito sim é mais ou menos assim será que dá será que dá para a gente não marcar no fundo o debate era assim tem alguma forma de não dar esse pênalti rolou jogaram jogaram tanto que o Grêmio fez uma penalidade com um toque de mão nesse jogo agora contra o Fortaleza que quando você olha é óbvio que é bem menos pênalti é pênalti mas é comparado ao que era do Iroberto que é uma mão aberta o cara simplesmente abrindo assim então quer ou não é aquela coisa a gente cita isso porque já tem um histórico tem muitas vezes um olhar mesmo sendo arbitragem de fora porque eu acho que se fosse uma arbitragem brasileira seria mais perigoso para o Fortaleza seria mais perigoso arbitragem de fora costuma ser mais permissiva com o jogo duro isso mas a gente sabe que é aquela coisa às vezes é uma incompetência mesmo deu para ver isso também um pouco no primeiro jogo que o Fortaleza se não houvesse o VAR talvez não tivesse trazido o empate me fugiu eu ia fazer uma observação aqui mas ah lembrei porque a gente está falando de pênalti só que o último pênalti cobrado no Castelão o jogador passou direto caiu de bunda no chão a bola subiu o gramado vão ter que escolher certinho o lado da cobrança né Mioka para não correr o risco de ter esses escorregões né é curiosamente Pedro do Flamengo que fez o gol contra o Bahia nesse final de semana até falei aqui na live de sábado ele também passou pela mesma situação ele fez o gol só que ele escorregou e deu dois toques e o gol exatamente foi muito boa aquela marcação foi contra o Fortaleza aquilo foi contra o Fortaleza era a Chamusca ali que estava naquele jogo eu lembro eu estava assistindo aquele jogo ao vivo foi 2020 para 2021 naquele ano terminou em 2021 naquele essa questão do gramado por exemplo ficou um bom tempo parado sem jogo na Arena Castelão um bom tempo mesmo e voltou nesse sábado no primeiro jogo esse contra o Grêmio eu confesso que só esse lance assim foi o lance que o gramado digamos acabou sendo o protagonista né claro que a grama se soltou ali mas não a ponto que estava antes assim que era algo bem mais horroroso a grama saía e a areia subia e tudo mais eu acho que o gramado no sábado de boa é na hora do Ceará e para o PV de vez ontem no jogo já foi um jogo de novo com mais já começou a aparecer mais e aí o jogo já é amanhã terça-feira eu acho que o grande erro foi não terem tirado esse jogo do Grêmio e esse jogo do Ceará para colocar para o PV para ter uma preservação maior ou ter escolhido um ter negociado ali com os clubes um vai jogar agora no PV e o outro depois vai jogar o jogo mais alto o Ceará já acabou do PV e a partir de agora acho que o Ceará só deveria jogar no PV eu também acho até porque acaba sendo um custo mais alto para o Ceará também jogar no Castelão mas enfim é mais atensivo até para o torcedor se bem que você não vai ter público grande mesmo de toda forma mas assim porque quando teve a tabela divulgada das quartas de final o Castelão foram que receber um asterisco que era para ter um certo cuidado o Maracanã também está tendo muita preocupação não à toa o Fluminense vai pagar uma multa também pela qualidade péssima do gramado do jogo que foi contra o Internacional e já tinha pagado uma multa anterior e aí fica essa dúvida se o gramado vai resistir muito bem perspectiva de amanhã eu acho que é tal qual de hoje não vai ter previsão de clima chuvoso nem nada então vamos ver quando realmente a bola rolar a gente sabe que determinada parte do campo acaba se desgastando quando tem uma sequência de jogos então as áreas dos goleiros ali onde tem um escanteio geralmente frente à área técnica dos treinadores também costuma o gramado ter uma dificuldade maior mas eu esperava eu tinha uma perspectiva pior ontem quando eu estava na Arena Castelão hoje vai começar a aparecer coisas graves mas eu acho que ficou ali na média ficou ali meio comprometido mas nada a ponto de ser algo impraticável como chegou a ter um certo momento a Arena Castelão Antônio Reis lembra que se não fosse aquele escorregão de Pedro o Fortaleza teria sido rebaixado se aquele pontinho ali foi decisivo para salvar o Fortaleza e rebaixar quem Pedro? não deixa isso quieto rapaz você mesmo você mesmo eu estava tranquilo ali rapaz quando a gente está entrando no modo de tranquilidade a gente tem que chamar a gente só chama de forma tem que ser na cutucada Sal Avelar o homem da tela 5% luminosidade amanhã contra o Corinthians serão mais de um milhão de torcedores pelo segundo ano consecutivo o que ele está se referindo obviamente que não serão um milhão de torcedores no estádio ele está dizendo que o Fortaleza bate pelo segundo ano consecutivo a marca de um milhão de torcedores indo para os seus jogos isso é absurdo na temporada só cinco times no Brasil tem números semelhantes e ele de fato reforça que é muito e é sensacional esse movimento o Bahia o Bahia já atingiu também essa marca só para lembrar também o Bahia faz uma temporada em relação a público assim gigantesco a torcida do Bahia esse ano está dando um foro em termos de média de público espetacular Ricardo Souza seria exagero dizer que o Fortaleza tem o melhor time reserva do Brasil em trozamento um dos exagero exagero não é exagero não exagero não a gente está pensando aqui porque há uma queda o Fluminense não tem o Fluminense não tem o Flamengo não tem nem o Flamengo tem um elenco absurdo isso aí claro mas ele está falando a palavra em trozamento e aí eu acho que Palmeiras ou Fortaleza mas eu vejo assim o Fortaleza ele montou esse ano um elenco com mais qualidade foi o caso que ontem que mencionou que o time reserva do Fortaleza de ontem poderia estar disputando uma Série B com favoritismo claro é melhor que os times da Série B muito muito é compara o time esse reserva do Fortaleza com o time do Novo Horizontino só para tu ter uma ideia é melhor que o Atlético do Fluminense é melhor talvez não seja melhor que o Ceará do papel do papel que o Ceará é uma desgraça na minha execução mas do papel mas essa questão de trozamento eu acho que aí entra muito mérito do treinador que tem o Voivoda agora que ele está conseguindo estabelecer ali um time titular que está mais definido assim mas ele sempre gerou muito elenco sabe ele sempre deu por exemplo o Fortaleza quando tiver essas oito rodadas seguidas quando volta a FIFA ele vai girar fazer vários e é por isso que a resposta é essa é por isso que é aceitável essa resposta por isso que não é exagero a pergunta porque o Fortaleza joga com roda muito jogadores muito jogadores você está vendo o time reserva do Fortaleza não se assuste se cinco entrarem aqui no Palmeiras aliás essa rodada agora mostrou quem vai disputar no meio de semana Palmeiras perdeu Corinthians perdeu Fluminense perdeu Inter perdeu e Fortaleza empatou jogando muito bem contra o terceiro colocado que era o o aniversário difícil e pesa muito tempo de trabalho porque assim eu acho que realmente quem conseguiria concorrer aí nessa disputa com o Fortaleza seria o Palmeiras mas é um time que também vem tendo problemas assim de elenco obviamente o elenco exatamente o elenco do do Palmeiras obviamente ele tem picos de qualidade muito maior do que o do Fortaleza não se compara mas é um elenco até mais reduzido do que o Fortaleza acho que o Fortaleza tem mais opções de jogadores assim nas posições até do que o Palmeiras o Palmeiras vem apostando muito na base contratando pouco enfim é isso